O que decide não é os vereadores, isso quem decide é a sociedade. Levaremos a importância para a sociedade blumenauense de uma mudança no parlamento de Blumenau. Não significa que isso vai acontecer, mas se a sociedade entender que é importante, nós iremos fazer isso. Eu falo isso porque nos moldes que a legislação que foi colocada hoje pelo Tribunal Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, ela impede, em muitos casos, de uma renovação. Ela acaba deixando muito difícil aqueles que estão lá fora ter oportunidade de entrar no parlamento. Então nós precisamos entender esse processo e eu sempre fui favorável à reoxigenação e sempre fui favorável à mudança e o novo. Então, se a sociedade blumenauense entender, nós vamos conversar com todas as entidades, nós iremos conversar com todas as classes, com a imprensa, com todos eles. Se todos tiverem entendimento e acharem necessário que o parlamento de Blumenau tenha mais representatividade, será feito. Caso contrário, será respeitada a vontade dos blumenauenses.